Casemiro, no pé esquerdo, tem a chance, a bola desviou! Gol do São Paulo! É dele! É de Casemiro! Com oito minutos no primeiro tempo! Teve espaço, olha aí a dança, comemoração, jogadores do São Paulo festejam a abertura do placar! Um para o São Paulo, zero para o Santos! O Edu Dracena estava pelo caminho, tocou de cabeça e tirou da jogada o Rafael! Casemiro, São Paulo um, Santos zero! Aquilo que eu dizia anteriormente, Linhares, veremos uma grande disputa entre o meio-campo do São Paulo e do Santos! Agora, o Aroca estava mal posicionado e o Adriano estava muito atrás! Os dois volantes do Santos estão muito abertos, a defesa ficou vulnerável! São Paulo trocou passes, aí o Casemiro acertou um belo chute, desviou no Dracena, um a zero no São Paulo! E o Elano vai levantar de novo a bola na grande área! Parte o cruzamento, vem fechada, falhou o Dênis! E o Edu Dracena mandou a bola para dentro do gol! É dele, de Edu Dracena! Com seis minutos no começo do segundo tempo, cobrança fechada! Do Elano, o Dênis deu um soquinho na bola, ela voltou ali em cima da linha, depois de tocar no Casemiro! E o Edu Dracena mandou a bola para dentro do gol! Foi uma retribuição do Casemiro que teve o desvio do Edu Dracena no primeiro tempo para fazer o gol! Agora ele toca a bola para o Edu Dracena em cima da linha, Santos 1-1 para o São Paulo! Bola bateu, que toque do Fabiano! Luiz Fabiano de calcanhar para o Lucas, chega bem o São Paulo! Luiz Fabiano, tá legal! Passou, caiu o pênalti! E aí vem o cartão amarelo para o Rafael, pênalti para o São Paulo, falta do Rafael no Luiz Fabiano, marcou o árbitro! Ele poderia ter expulsado o Rafael agora, porque é o último homem, saiu do gol! Aí você vê a jogada, Lucas para Luiz Fabiano! Aí os outros de toda a sua experiência, Luiz Fabiano já deixou o corpo solto no contato com o Rafael! O Santos queria o impedimento, você vai conferindo! A queda do Luiz Fabiano abriu o compasso, o Rafael pênalti para o São Paulo! E houve o contato, né Miller? Houve, houve! O Rafael derruba o Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano se ele não cai, ele faria o gol! Luiz Fabiano e Rafael pênalti para o São Paulo! Autorização! Ele foi para a bola! Gol! No São Paulo! É dele! De Luiz Fabiano, fabuloso balança rede do Santos! 19 no segundo tempo! São Paulo de novo na frente! 2 para o São Paulo, 1 para o Santos! Que clássico no Morumbi! A batida foi seca no canto, no lado esquerdo do gol! O Rafael foi lá para o outro lado, Luiz Fabiano! Faz ali aquela comemoração para homenagear o terceiro filho que vem por aí! E o São Paulo está na frente e provoca emoção no torcedor aqui no Morumbi! Aperta o Santos, roubada de bola! Olha que bola! Na frente para o Neymar! Passou pelo goleiro! Olha o gol! O Santos! É dele! É de Neymar! Com 31 minutos no segundo tempo! Bobeou o Casemiro! Bola metida para o Neymar! Ele pintou o Denis! O gol estava aberto! Não deu para o Pires! Dois para o Santos! Dois para o São Paulo! Uma bobeira do Casemiro que o Leão fica louco aqui na beirada do campo e com toda razão! Não pode brincar ali perto do seu gol! E aí o Allan Kardec deu um passe magistral para o Neymar! O Neymar é craque diante do gol, ele é frio! Só tirou do Denis e fez o gol! Levantamento para o Lucas! A posição é boa! O Aroca dava a condição lá do outro lado! Olha a chance! Cortez! Chegou para marcar! Na trave! Lucas! Gol! No São Paulo! É dele! É de Lucas! 41 minutos no segundo tempo! O que parecia pouco provável acontece no Morumbi! O São Paulo marca o terceiro gol! Passa à frente de novo! 3 para o São Paulo! 2 para o Santos! Lucas! Começou a jogar! Olhou para o Bandeirinha! Tocou para o Cortez! A bola foi na trave! E um daqueles caprichos do destino colocou a bola no pé do Lucas! Para fazer o gol! Aí você está vendo de novo o lance! Lucas! São Paulo 3! 2 para o Santos! Que jogo é esse, Miller? Um jogaço de bola!